Como que o judaísmo vê o céu e o inferno? Com certeza não como a maioria das pessoas o descrevem. Céu e inferno, ou se vamos falar melhor, o paraíso e inferno, o jardim do Éden e o Hinnam, que se chama o inferno em hebraico, não são os lugares onde tem fogo e tem forca e a pessoa está sendo castigada desta forma. Não vamos esquecer que o paraíso e o inferno é o lugar onde chegam as almas após o seu serviço aqui na terra. Almas sem corpo, então um lugar espiritual. É um lugar onde as almas têm que passar como se fosse uma tinturaria para tirar algumas máculas, manchas. Quem de nós não tem alguma mancha? Então a gente passa por um processo de lavagem, um processo de retirada das máculas. Inferno é um lugar onde a pessoa vai sentir uma tremenda vergonha pelo que fez e pelo que deixou de fazer. De repente ele vai entender quanto bobo e quanto tempo vazio e ocioso e quantas coisas que não precisavam ser feitas. Então esta própria vergonha da alma frente à realidade, isto já é um inferno. Paraíso é onde que o judeu, onde que as pessoas em geral vão poder na verdade entender os mistérios da vida. As perguntas, as perguntas fortes que nós temos sobre identidade, por que Deus fez aquilo e não aquilo, entender um pouco e desvendar o mistério da contabilidade divina. De repente lá as coisas vão ficar claras. Muitas coisas que a gente não entendeu, que a gente se queixou, que a gente reclamou, de repente vão ficar claras e nítidas. Isto é o paraíso, a proximidade do Criador, o encontrar a resposta às nossas perguntas. Então, paraíso e inferno é um lugar onde que as almas passam antes na verdade da recompensa final e eterna.